O processo administrativo para penalização de empresas que não cumprem o contrato, o edital, isso é uma coisa que a gente não escuta muito falar e gera uma série de dúvidas quanto ao caminhar desse processo de penalização de empresas. Oi, dona Rosane, tudo bem? Então, as sanções previstas tanto na lei de licitações como na lei do pregão, elas são basicamente advertência, multa, impedimento de contratar e a mais severa delas, que é a declaração de inidoneidade. Primeiro ponto para ser dito é que essas sanções são aplicadas independentemente de estarem previstas ou não no contrato ou no edital. No entanto, a gente orienta que tanto os editais como os contratos, eles tenham as previsões específicas dessas sanções e também das condutas a serem punidas. Por exemplo, então, como que vai ser feito isso, como que se faz isso? Se verifica as obrigações do contrato e se analisa os efeitos desses descumprimentos na própria execução do contrato ou no andamento da licitação. Então, quanto mais grave for o fato e mais reprovável for a conduta do agente, mais severa tem que ser a punição. Vou dar um exemplo, podemos ter multas para os produtos que são entregues ou serviços que são prestados de forma inadequada. Também podemos ter multas, tanto no edital como no contrato, para aqueles produtos ou serviços que foram feitos de forma desconforme com o edital. E também podemos, então, ter percentuais diferentes para a reincidência dessas condutas, por exemplo. Uma outra situação que também pode ser prevista como uma multa, e aí vai depender dessa avaliação do gestor, da gravidade disso, do impacto disso na própria execução do contrato, é, por exemplo, algo que acontece com muita frequência, que são os licitantes vencedores, que não se apresentam no momento em que são chamados para assinar esse contrato. Então, isso gera um transtorno muito grande na licitação. Então, esses são só alguns exemplos. Quanto ao procedimento em si, é importante dizer que é necessário um processo específico. Por ser um processo de sanção, uma sanção a ser aplicada ao licitante ou ao contratado, é muito importante que todas as fases processuais sejam cumpridas. Todas as regras, prazos, formas de intimação, para se evitar aí alguma nulidade, e, por fim, a sanção daí não vai ser aplicada, ou tem que se refazer esse processo. Como uma boa prática, orientamos também que haja um normativo interno, com essas regras, esses prazos definindo todo o regramento do processo sancionador dentro da instituição. Também é importante que haja a previsão, tanto das competências, como das atribuições dos servidores, ou dos agentes públicos, que vão, então, atuar nessas fases, tanto na fase de instrução, como na fase de julgamento, e como na fase de recurso. A aplicação das sanções é um dever do gestor, que deve, então, proteger na administração pública desses aventureiros, das empresas aventureiras, como a gente conhece isso no setor da licitação, que são essas empresas que acabam vindo, fazem propostas e depois não cumprem ou não executam o contrato. Se tiver mais alguma dúvida, esse tema foi tratado no ciclo de estudos de 2017. Então, lá no site do tribunal, você consegue a postila, e lá vai ter exemplos, né, e esse tema um pouco mais detalhado.